Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Henrique. Você está passando por um momento difícil na sua vida? Eu vou te mostrar, nesse vídeo, qual a importância desse momento e como você deve e pode superar quaisquer dificuldades que apareçam na sua vida. Então, antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, já se inscreve e já deixa o seu like. Além disso, me segue lá no Instagram, Thiago Henrique, underline Elite 1000, que eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu trago lá. Qual a importância desse momento que você está vivendo agora? O título desse vídeo é a importância do desequilíbrio para você atingir o equilíbrio na sua vida. Qual a importância do desequilíbrio? E quando eu falo desequilíbrio, eu falo aquele momento na sua vida onde as coisas não estão dando certo. Agora, você tem que entender uma coisa. Se você está nessa fase da sua vida, se você está numa fase onde as coisas aparentemente não estão dando certo, se as coisas aparentemente não estão evoluindo, melhorando, eu quero que você, em primeiro lugar, pense o seguinte. Você tem um planejamento? Você tem um objetivo ou mais de um objetivo? Você está executando um plano para atingir esses objetivos? Porque se você está à deriva na vida, se você está em algum momento onde as coisas não estão dando certo e você está sem nenhum tipo de objetivo, sem executar nenhum tipo de plano, aí sim você está nem rascado, aí sim você está em uma situação difícil. Agora, se você tem um objetivo, se você tem um plano, está cumprindo esse plano e as coisas ainda não começaram a dar certo, aí, meu amigo, você tem que entender o seguinte. Isso que você está passando é uma fase. Por exemplo, você está estudando para concurso público. É normal, o tempo todo você pensa em parar, o tempo todo você pensa em trabalhar, em fazer outra coisa, em parar de dar despesa para os seus pais, em parar de passar noites aí sem dormir, em parar de perder final de semana. É normal, é natural. A sociedade muitas vezes não te ajuda, os teus amigos te pressionam, né? Amigos, entre aspas, tá? As pessoas que estão próximas de você muitas vezes até te criticam porque você está estudando. Eu sei, eu entendo o que você está passando. Agora, você tem que entender também que, nesse caso, você está executando um plano. Um plano que visa atingir um determinado objetivo. Se as coisas ainda não estão dando certo, não tem problema. O importante é você estar executando um plano. O desequilíbrio na sua vida, e quando eu falo desequilíbrio, eu quero dizer esse momento que você está passando agora. Você não dorme direito, você não tem dinheiro para fazer as coisas, ou você trabalha e investe o seu dinheiro nos estudos. Esse desequilíbrio que você tem agora é para te proporcionar um equilíbrio lá na frente. O desequilíbrio momentâneo é importantíssimo para que você atinja o equilíbrio duradouro. Grava isso na sua cabeça. Não existe construção de estabilidade, não existe construção de grandes objetivos sem momentos de desequilíbrio. Então, isso que você está passando é normal. Várias pessoas, eu inclusive, já passaram por isso. Então, não deixa a peteca cair, não deixa a sua moral ser abalada. O importante é você ter em mente, eu estou executando um plano, eu tenho um objetivo. Se você tem um objetivo, se você está executando um plano, foca nisso. Visualiza o teu futuro, visualiza onde você quer chegar, visualiza lá atrás, de onde você veio. Visualiza seis meses atrás, quando você não sabia nada de matemática, não sabia nada de português, não sabia nada de qualquer matéria, e visualiza hoje o que você já é. Então, antes de você pensar no que falta, pensa no que você já percorreu, pensa na estrada que já está atrás de você. E nessa estrada, muitas pessoas já desistiram. E o que eu consito que você faça, o que eu te indico a fazer, é que você não desista. Porque para construir o seu equilíbrio lá na frente, você precisa de momentos de desequilíbrio. É no desequilíbrio que você vai aprender, que você vai ter as maiores lições da sua vida. Então, se motiva, cara. Bola para frente, não deixa a peteca cair. Não deixa o mundo te influenciar. Não deixa o mundo fazer você ser mais um, ser igual a todo mundo. Você tem o seu objetivo, você tem o seu plano, foca nele. Nada é mais importante do que isso. Afinal de contas, é o seu objetivo que vai permitir que você mude a sua vida, a vida da sua família, que você dê melhores condições de vida para a sua família, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Então, isso é a sua vida. Isso é muito importante. Então, o desequilíbrio é muito importante para que você atinja o seu equilíbrio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o comentário aqui abaixo e não esquece de curtir o vídeo. Tá bom? Forte abraço. Brasil acima de tudo. Fé na missão. Fé na missão. Fé na missão. Tchau, tchau.